Olá pessoal, eu sou a Lina, sou jornalista, moro aqui no Espírito Santo. Participei hoje do curso de análise de mídias sociais com a galera do Melhor do Marketing. Gostei muito dessa oportunidade de participar, o curso valeu muito a pena. Abriu horizontes para novas formas de trabalhar com mídias sociais. Fez a gente repensar algumas atitudes e eu espero que daqui pra frente eu possa cada vez mais evoluir com os aprendizados que a gente adquiriu aqui hoje com o André, testando muitas coisas que a gente aprendeu aqui, né? Pra ver se a gente, de fato, contribui pro mercado de análise de mídias sociais cada vez mais profissional.